Vivam, bem-vindos a mais um episódio do podcast Melhores Políticas Públicas, uma iniciativa do IPPS-ISCTE. Eu sou o Paulo Tavares e hoje vamos falar de educação, com as convidadas Isabel Flores e Tereza Siabra. Isabel Flores é a diretora do IPPS, Instituto para as Políticas Públicas do ISCTE, investigadora em Economia da Educação e Tereza Siabra é professora associada, também aqui no ISCTE, e investigadora do SIES em Sociologia de Educação. Antes de mais, bem-vindas e obrigado por terem aceitado este convite para estar no podcast Melhores Políticas Públicas. Na próxima hora vamos falar de educação, das conquistas em matéria de políticas públicas nesta área e falamos também dos desafios para o futuro. Podemos dizer, Isabel, que um desses desafios talvez o mais sério neste momento será o rejuvenescimento do pessoal do centro, dos professores. Muito obrigada, Paulo, pelo convite. Eu diria que não é o rejuvenescimento em si que é o desafio, eu diria que o desafio é mesmo uma falta estrutural de professores que já começamos a ter, mas que se vai acentuar muito nos próximos anos se não adotarmos sérias políticas para mitigar este... E como é que passámos no discurso político de há uns anos, há relativamente poucos anos, dos decidores políticos a dizerem que havia professores a mais, porque havia alunos a menos, e para esta situação em que as entradas não compensam as saídas? Bem, o que aconteceu em Portugal é, nos anos 80-90, tivemos a contratação massiva de professores para fazer face ao aumento do número de alunos no sistema, quer por via do aumento da população, mas também por via do aumento da escolaridade e mais alunos a estarem no sistema de ensino mais anos, não é? A partir de 2011, 2010-2011, começa-se a assistir a uma quebra acentuada no número de nascimentos e, consequentemente, no número de crianças que estão na escola. E o que nós temos é uma entrada massiva de professores nos anos 80-90, que permanecem dentro do sistema ao longo destes 30 anos e que agora se começam todos a retirar. Porque houve esta contratação massiva de pessoas nessa altura, nos anos 80-90, deixámos de contratar, porque como o sistema, pelo lado dos alunos, começou a diminuir, deixámos de ter necessidade de mais pessoas, deixámos de contratar. E no virar do século, portanto, no início dos anos 2000, nós estávamos a formar muitíssimos professores. E esses professores que estávamos a formar nos anos 2000 não encontravam emprego, não encontravam colocação, não eram absorvidos pelo sistema. E este sinal é que, de facto, nós, no início dos anos 2000 e até 2010, 2015, não estávamos a conseguir colocar as pessoas que se formaram. E, portanto, tínhamos desemprego massivo de professores e uma situação muito instável do professor Casas Costas, estas imagens todas que nós fomos conhecendo ao longo deste ano. A partir do VAD 2018-2020, começamos a entrar numa fase de reformas aceleradas, portanto, com todas as pessoas que entraram nos anos 80-90 a acelerarem a sua reforma. E, entretanto, temos já 10 ou 15 anos de praticamente de insistência de formação de pessoas. A profissão deixou de ser atrativa. Porque os sinais que se davam era que não havia saída, não é? Não é bem atratividade, não é, Paulo? É. Os sinais que nós dávamos aos alunos, aos jovens que iam escolher uma profissão, é que professor não, porque não tens emprego. E era o que eles viram na geração imediatamente anterior. E, portanto, progressivamente as universidades, principalmente as universidades que formavam para o terceiro ciclo e secundário, que são os mestrados, não é? No pós-Bolonha fazem os mestrados de educação, foram deixando de formar, foram deixando de ter procura por esses mestrados, esses mestrados foram deixando de abrir e durante muitos anos deixámos efetivamente de formar. E, neste momento, quando olhamos para os números, percebemos que temos uma crise muito grande a espreitarmos à porta. Ela ainda, ela já é visível agora, especialmente a nível da dificuldade em substituir professores que se ausentam, por doença, por licenças, não é? E aí já vai sendo muito difícil, atualmente... A bolsa de professores disponíveis é algo muito rarefeito neste momento, não é? É já muito rarefeita para essas substituições e muito em breve não vamos ter sequer para a substituição permanente de professores que se reformam, não é? Tereza, como é que se resolve isto? Ora bem, eu, para já, que também quero agradecer o convite, evidentemente, queria apenas acrescentar ou tocar em outros aspectos complementares e o que é que eu queria referir. Não em termos ainda de solução, estou a pensar ainda no diagnóstico, como é que chegámos aqui, não é isso? Eu tenho aqui alguns elementos, de facto, que me parece importante introduzir. Por um lado, a escolaridade obrigatória, nós temos em 2013, é um ano, digamos, muito importante, decisivo e ao mesmo tempo contraditório. Vou explicar porquê. Porque em 2013, pela primeira vez, começa a ser obrigatório todos os estudantes irem para o secundário, não é? E, portanto, ninguém, porque em 2009 estabeleceu-se 12 anos de escolaridade obrigatória, efetivamente até houve quase de imediato um efeito desta medida e começaram logo quase, ainda sem ser obrigatório, para os alunos de 9º ano, eles começaram quase, porque ali mudou a... Tipo, o impacto real acontece em 2013. Exato, quase de imediato, mas quer dizer, mas independentemente da vontade ou desse imediatismo, houve, de facto, uma obrigatoriedade de todos seguirem em 2013. Já não havia a opção de não se após ir no secundário. E, portanto, por um lado tivemos este aspecto que não foi, julgo eu, devidamente tido em conta, porque a estar no secundário necessariamente iam ser precisos mais professores. Pronto. É claro que eu penso que quem teve, enfim, a definir as políticas públicas, e por isso estamos aqui para melhor as políticas públicas, quanto a mim, analisando a informação que reuni, acho que com propriedade se pode dizer e com falta de planeamento. Porque, pronto, andou-se mais uma vez, como nós temos sido, enfim, muito... Temos muito essa tendência, não é, de andar a gerir a conjuntura, etc., etc., e, portanto, depois falta a revisão do médio e longo prazo. Aqui mesmo no curto prazo, digamos assim. Porquê? Porque, então, não se teve em conta este aumento dos alunos no ensino secundário, a partir de 2013, e na formação de professores, é bom também que se destaque que não foi só, como a colega Isabel disse muito bem, o facto de haver desemprego e, portanto, perder a atração dos professores. Também houve, intencionalmente, do lado do Ministério, eu me lembro de declarações públicas, e não só públicas, quer dizer, basta ir ver para os números de cláusulos dos cursos, houve, deliberadamente, uma estratégia de restringir os acessos, portanto, o número de alunos para a formação de professores, os números, como é que se chama, números, não, o número de cláusulos, é outro que delimita as vagas, portanto, para cada curso, não é? A autorização de vagas pelas vagas. Exatamente, as vagas foram restringidas. Então, só para termos aqui uma noção de um flash, em 2003, tínhamos cerca de 50 mil alunos a estudar para professores, nos cursos de formação de professores. Em 2010, 20 mil, portanto, tinha-se conseguido reduzir mais de metade. Ora bem, aqui começou essa redução, depois temos, entre 2010, digamos que há aqui qualquer alerta, começa-se, se calhar, por sentir-se aí, a vislumbrar-se, que se calhar isto não vai durar sempre, porque também há aqui outros fatores, eu não queria desexpressar-me, mas há aqui outros fatores que é, os próprios professores, entretanto, neste século, viram aumentada a sua idade da reforma. Portanto, antes, a reforma dos professores, bem, passou por várias fases, mas, enfim, era relativamente normal ser aos 60, 62 anos, depois passou para os 66. Portanto, tudo isso fez pensar, fazer crer que não vão ser precisos assim os professores, porque eles vão se mantendo lá. Bom, então, em 2010 há aqui qualquer alerta e só sobe ligeiramente até 2012, portanto, em 2010 e 2012 o número sobe. Mas em 2013, precisamente no ano em que já estavam todos no secundário, volta a descer. E é importante sabermos que em 2020 já só tínhamos cerca de 10 mil alunos a estudar para docente. 2020. Portanto, começa a recuperar a partir de 2020, como disseste, começa a haver consciência, começa a faltar, já está a acontecer. E em 2023 ainda não são 20 mil, portanto, ainda nem sequer chegámos aos valores de 2010. Pronto, isto, por um lado, em termos da orientação política, acho que houve aqui falta de previsibilidade. E deixa-me só acrescentar uma coisa a estes números, que é, apesar de olharmos para 10 mil e 20 mil, grande parte desses números concentram-se em professores do primeiro e segundo ciclo e pré-escolar, e depois professores de educação física. Sendo que depois temos áreas como as línguas todas e também as matemáticas, as ciências, as fisico-químicas, vazias, em que basicamente não se forma ninguém, e os dados deste ano eu ainda não tenho, mas até há dois anos atrás, nem sequer estavam a abrir estes mestrados profissionalizantes nas universidades que os fazem, que são uma diversidade delas. E, portanto, não só temos uma grande queda nos números do total de pessoas com vontade de ser professores, como temos um fechamento quase total em algumas áreas... E há outras áreas desertas, não é? Eu queria só... Tereza, sim. Cara, pronto, não sei se quer passar para outro tema... Não, 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 avança, avança, avança. Só para comentar. Portanto, por um lado há uma política, digamos, deliberada de redução, porque não há perceção, não há o tal planeamento e, portanto, há uma perceção errada de que não vai ser preciso formar tantos professores, não é preciso formar tantos professores. Mas, por outro lado, a Isabel tocou agora aqui no ponto que eu queria abordar, tem a ver a tal atratividade, que foi a questão até que me tocou, não é, da profissão do centro. Eu acho que aqui há várias coisas que agora se tornam visíveis, quando num momento em que já a consciência já é público, que há escassez, não há uma procura massiva de pessoas para, não é? Parece que as pessoas deixaram de estar interessadas... Daí eu ter falado na atratividade da cadeira. Então, aí, eu acho que é resultado de um caminho que foi feito, não é? Por um lado, uma certa desvalorização social que é acompanhada, a desvalorização remuneratória, etc, etc, desta atividade, e depois há um outro ponto que eu não queria deixar de aproveitar esta oportunidade para assinalar, que tem a ver com um fenómeno muito oculto, ocultado, muito sutil, muito subliminar, que vou usar uma expressão que nem é minha, já há autores que escreveram sobre isto, que é o sofrimento dos professores. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que só quem lida hoje com jovens e adolescentes sabe calcular, imaginar, e eu própria, sem indiferir, não tenho essa experiência atualizada, mas é de facto... Se essa escola é um palco especial da vivência das contradições e das forças em presença na sociedade, aqui temos a dificuldade acrescida que é hoje, mantermos um sistema de ensino ainda muito moldado por um passado, quer dizer, que é de uma sociedade que não é de hoje, e portanto, como é que um professor consegue, e não é por acaso que depois massivamente estão de atestado médicos, não aguentam, quer dizer, hoje eu considero, pronto, para não desenvolver este tema lá à límite, senão ficávamos aqui hoje hoje, mas eu penso que hoje, de facto, é desumano, eu acho que é desumano, ter alguém com mais de 60 anos com uma turma de adolescentes à sua frente, porque é de uma dificuldade absolutamente atroz. Se há de profissão com desgaste, é de professor nos dias de hoje, já era nos dias de antes, mas então hoje, com as novas tecnologias, com toda a mudança societal em curso, com a falta de sentido que há cada vez mais, e nós até na universidade sentimos isso, do livro, da escrita, da concentração, quer dizer, estamos num contexto em que, digamos, o modelo escolar choca a cada minuto com o que é a vida hoje, não tem nada a ver, e, portanto, é uma resistência dos jovens, é uma dificuldade em envolvê-los, e depois os professores, no fundo, também estão num jogo, ou são objeto de forças contraditórias para muitos deles, e ainda assim as coisas se vão sustentando, muitos deles conseguem renovar a prática com os estudantes, fazer coisas diferentes, mas depois temos uma sociedade inteira a dizer, e os exames, e a atenção, e as notas, ah, não, eu quero é que meu filho tenha boas notas, portanto, e depois, enfim, no meio disto tudo há muita gente que sai, de facto, eu diria, frangalhada, e estudia às vezes também os próprios. Já falamos mais adiante da desadequação do sistema em relação ao mundo em que vivemos e ao país em que vivemos, a minha questão agora é como é que podemos resolver este problema, como é que isto resolve-se deitando dinheiro sobre o sistema, ou seja, tornando as carreiras financeiramente mais atrativas, ou não chega? Isabel? Isso não chega, não é? Deixa-me só também dar um bocadinho de um contexto internacional, a crise dos professores ou da falta de professores não é exclusiva portuguesa, em todos os países europeus, Estados Unidos, da América, Canadá, este problema é imenso e maior que o português e mais antigo que o português em quase todos os outros países. E já agora, pelas mesmas razões que a Isabel estava a apontar? Por as mesmas razões, mas mais razões do que as nossas. Nós ainda temos uma coisa muito favorável no nosso sistema, que é uma vez professor, a pessoa mantém a profissão até à reforma. Há uma grande permanência, não há abandono da profissão. E tu tens aqui na nossa vizinha Espanha, ou em Inglaterra, ou na Dinamarca, ou até na famosa Finlândia, modelo de educação, um enorme abandono da profissão em poucos anos. As pessoas vão, fazem a sua formação, são professores de 5, 6, 7 anos e depois... Há uma maior rotação, não é? Há uma maior rotação, há um maior abandono. As pessoas não permanecem até aos 60 e muitos anos, que como a Teresa diz, é um esforço sobre o humano e as pessoas envelhecem mal no ensino, envelhecem mal. Portanto, percebendo-se disso, abandonam e procuram... É muito exigente, é uma coisa que não é... É muitíssimo exigente e procuram outras vidas. Portanto, este problema é um problema que está espalhado por toda a Europa e também Estados Unidos e Canadá. E há bastantes estudos sobre isso e o que se pode fazer, não há uma solução única, nem há soluções fáceis. É evidente que a questão de melhoria das condições salariais e a melhoria da imagem da profissão junto da comunicação social e do imaginário dos jovens é absolutamente fundamental. Quer dizer, nós não podemos estar a querer atrair pessoas para uma profissão que constantemente é retratada como uma profissão difícil, em que os mires não se comportam, em que ninguém os reconhece, são vistos também um bocadinho como preguiçosos, enfim, há uma série de variáveis que surgem na comunicação social e no imaginário que não vão atrair jovens para essa profissão. Depois temos, de facto, a questão salarial, que em Portugal é menos visível que noutros países, porque ainda assim um professor em Portugal ganha mais do que um técnico de administração pública, um técnico superior, com os mesmos tipos de qualificações. Portanto, apesar de todos ganharmos pouco em Portugal, e portanto é um problema transversal a todos, por comparação os professores não são particularmente malgastes, ao contrário noutros países onde ganham menos do que pessoas com qualificações similares. Portanto, por um lado é preciso tornar a imagem da profissão melhor, a sua remuneração melhor e depois criar mecanismos que atraiam os jovens para estas profissões, num momento em que a concorrência por certo tipo de qualificação e conhecimento é muito grande. não é? Eu, quer dizer, hoje em dia se tu estudas matemática, ser professor é uma de muitas opções, o que não acontecia há 30 anos atrás. Há 30 anos tu fazias uma licenciatura em matemática e 80% das pessoas iam para professores. Hoje em dia o mercado de emprego destas pessoas com estas qualificações é muito mais vasto e é um mercado europeu também. E podemos dizer que a carreira docente é uma saída de último recurso para quem sai de um curso desses, por exemplo, de um curso científico. Neste momento começa a ser visto como uma saída, eu não diria de último recurso, eu diria uma saída de vocação. E é assim, as pessoas sentem, epá, eu gostava mesmo de ser professor porque eu gosto de ter a possibilidade de influenciar e mudar a vida de pessoas e tenho este tipo de ambição na minha vida. Transmitir conhecimento e por isso. Já não é uma saída porque não há mais nada e por isso vou para o professor, mas é uma saída que vai ser escolhida em pé de igualdade com qualquer uma e onde vão pesar as competências também de cada um, onde vão pesar nesta escolha. Eu estava a ler um artigo, e já te passo a palavra, estava a ler um artigo muito interessante sobre as motivações dos jovens para a escolha de uma carreira. E o que pesa mais na motivação dos jovens para a escolha de uma carreira é a percepção salarial e de quanto é que vai ser o teu reconhecimento salarial e depois a percepção de estatuto profissional de certa profissão. E de estatuto, não é de um estatuto abstrato, é o estatuto que os teus amigos e família dão à tua profissão. Sim. E aí perdeu-se muito. E aí perdeu-se muito. E aí os professores perderam muito. Teresa, outras soluções? Enquanto soluções, estou de acordo perfeitamente com as que a Isabel sugeriu. Estou a pensar que nada nos fará crer que não possa acontecer, eu persinto mesmo que vá acontecer, como referiste, já nos outros países mesmo, que atraiamos, portanto para já, o primeiro passo que está a ser dado é haver-se as vagas para estes cursos. Depois, procurar-se-á com incentivos de várias ordens, sobretudo na entrada da carreira, como já aliás está desenhado, fazer-se valorizar, porque é verdade que nós somos, digamos, não somos pior pagos do que o outro técnico com as mesmas qualificações, mas no início da carreira, de facto, é bastante difícil, sobretudo quando nós temos que fazer grandes locações, está fora de casa, etc. Mas, portanto, isso eu acho que já está a desenhar-se uma solução favorável, ou portanto, elementos para contribuírem para a solução, mas o que eu estava a dizer é que me parece nada nos fazer pensar que não vai acontecer o que acontece nos outros países, ou seja, entram, estão meia dúzia de anos e vão embora. Para que isso não se torne também assim, como noutros países, ou pelo menos para evitar que se comece a investir muito, o país pode começar a investir muito na formação, mas depois abandono a profissão, isso realmente é um desgaste de recursos imenso. Eu creio que é importante, por um lado, estabilizar as políticas da educação. Eu sinto no acompanhamento que faço de algumas escolas que é desgastante a permanente alteração de lógicas, de dar o exemplo, enfim, recente deste século, quer dizer, hoje é competências, amanhã não se pode falar em competências, depois não sei o quê. Quer dizer, as pessoas não sempre ali completamente atravessadas. Tentar acompanhar o legislador, não é? Ora bem, esta estabilidade, eu estou convencida que, se calhar, à semelhança do que se tentou agora fazer na área da saúde, já me ocorreu isso, se calhar tem que se criar um organismo mais estável, que garanta uma orientação mais consistente do sistema, para onde é que vamos, o que é que queremos, etc. Eu sei que quem está na tutela, e os governos mudam, e uma orientação política, e tudo isso é um bocado difícil manter esta estabilidade. Mas, quer dizer, alguém que zela por esta estabilidade, porque a certa altura não se compadece, não é? Porque as pessoas, de facto, estão desorientadas. Eu, no acompanhamento que fiz de alguns agrupamentos, muitas vezes tenho tentado fazer uma intervenção no sentido de, vamos ver o que é essencial, e manter um essencial, concentrem-se no que é essencial, porque agora não interessa as competências, mas agora, está bem, e agora é preciso saber ler em 50 segundos, não sei o que é. Portanto, quer dizer, não liguem isso, porque as pessoas ficam muito aflitos, estou a estabilizar, porque não pode ser, quer dizer, não é que virem contra mim, mas, quer dizer, estarmos a incitar à rebelia, coisas do género, só porque estão sempre muito preocupados em cumprir absolutamente todas as orientações da tutela, se agora é simples, é sábio, depois vem o exame. Mas está a sugerir, desculpa interrompê-la, está a sugerir, por exemplo, criar um cargo de CEO do sistema? Pronto, há uma estrutura que garante esta estabilidade, eu não sei agora em que termos exatamente, mas como se criou para a saúde, é verdade que a pessoa que ficou à sua frente acabou de se demitir e, portanto, a estabilidade... Sim, e a política vai mudar, muito provavelmente, sim. E a política vai mudando, mas eu penso que a autonomia das escolas, maior, maior, sempre, 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 sempre. Já lá vamos, já lá vamos a esse tema, já lá vamos a esse tema. E depois, a par disso, a par disso, uma regulação que não é, como é que eu ia dizer, não é a regulação, o problema não está na regulação, porque a regulação tem que existir e existirá sempre, é a orientação, é o caminho, para onde é que vamos. O rumo. O rumo, sim, falta rumo. Nós, neste podcast, olhamos sempre um pouco para trás, para os 50 anos que temos de percurso feito enquanto comunidade nas várias áreas, eu diria que na educação, é, apesar de tudo, um caso de sucesso, com o caminho cumprido. Resolvemos o tema do acesso à educação. Ainda há pouco falavam da percentagem de alunos com ensino superior que é mais alta do que muitos outros países na Europa. De qualquer forma, a OCDE continua a afirmar que Portugal é ainda um país em que o estatuto socioeconómico das famílias é o que mais determina o sucesso nas aprendizagens. Estamos a falhar nas políticas públicas de inclusão, neste aspecto. A inclusão é um caminho, não é? O estatuto socioeconómico medido pela OCDE é essencialmente influenciado pela formação das mães. E nós, nos últimos 20 anos, que é desde que existem esses estudos da OCDE, as nossas mães estão incomparavelmente mais bem, com maior escolaridade. E, portanto, o nosso estatuto socioeconómico tem vindo a aumentar e a aproximar-se da média da comunidade da OCDE, embora ainda esteja 20% abaixo, começámos com 80% abaixo há 20 anos. Portanto, temos vindo a fazer esse caminho e temos vindo a aproximar. E, de facto, quando fazemos a correlação entre o estatuto e as classificações nos testes PISA, continuamos a ter um índice de correlação muito estável. Ou seja, é bastante alto e bastante estável. Portanto, ele não mexe. Ou seja, é cerca de 0,4 e tem sido sempre assim. O peso das famílias continua a ser grande. Como as famílias estão mais educadas, ele, embora sendo grande, começa a ser menos prejudicial. Porque temos mais famílias, mais bem equipadas para ajudar os seus filhos. Mas isto causa um bocadinho com o que a Tereza estava a dizer há pouco, que é os professores estarem assobrebados de responsabilidades, de indicações às vezes contraditórias e de a escola ser hoje em dia uma escola muito mais inclusiva do que alguma vez foi. Portanto, nunca tivemos todos os jovens e praticamente com um abandono agora já muito baixo, na ordem dos 6, 7%. Portanto, temos só um abandono de 6, 7%. Portanto, temos uma população escolar que nunca na vida tivemos. Portanto, com todos os jovens até aos 18 anos a estarem na escola. E que é um retrato fiel do país. E que é um retrato fiel do país. E, portanto, sim, as escolas não estão completamente equipadas, nem em termos físicos, nem em termos humanos, muito menos em termos humanos, para lidar com toda esta diversidade. E, portanto, é natural que o peso das famílias e que a importância que a família tem e continua a ter na educação se mantenha. Agora, Portugal fez, de facto, aqui um caminho não só no acesso, como na permanência dos alunos na escola e, permita-me dizer, também na qualidade das aprendizagens, pelo menos como elas são medidas pela OCDE. Portugal fez uma convergência à média da OCDE das suas classificações no PISA. Estando a pensar no teste de PISA, que é o mais famoso, que é que começámos em 2003 com um afastamento muito grande à média da OCDE, na ordem dos 30 pontos na escala PISA. E, neste momento, estamos na média, um bocadinho abaixo, mas sem diferença estatisticamente reconhecível. Portanto, há também aqui uma melhoria clara da qualidade da educação, medida à ciência, é sempre muito difícil dizer o que é a qualidade da educação, mas medida como ela é medida pelo PISA, esta convergência. Portanto, nós temos aqui três fatores muito importantes. Portanto, temos o acesso, temos a permanência, com uma alteração da população muito grande, porque os alunos que sentam o PISA em 2022 são muito mais abrangentes do que aqueles que sentavam o PISA em 2003, porque agora são todos, e antes era já só uma pequena parte, eram os que lá estavam ainda, e esta convergência é a qualidade. Portanto, eu acho que diz-se muito mal da educação, mas a educação é a história de sucesso. Uma das grandes histórias, de calhar, juntamente com os direitos das mulheres, a maior história de sucesso dos 50 anos de democracia. Porém, porém, bora lá, estou de acordo, mas porém, é verdade que persiste a desigualdade de oportunidades. O que é que isto quer dizer? Apesar dos avanços todos, das melhorias, evidentemente não estamos como estávamos, até tenho aqui uns dados interessantes do presente sete, portanto até no próprio século XXI já fizemos aqui algumas evoluções, no sentido de que? Da seletividade no sucesso, ser socialmente menos marcada, não é? Porque há sempre, o sistema também está montado para isso, senão nem cumpria as suas funções sociais, que todos tivessem igual sucesso, não é? Portanto, há desigualdade nos desempenhos, agora a questão que está aqui a medir-se, ou de que estamos a falar, quando se fala em igualdade de oportunidades, é perceber se o recorte, ou melhor, se não há grupos sociais particularmente afetados com este fenómeno, se eles forem socialmente distribuídos, digamos que é um fenómeno considerado justo pela sociedade, pronto, as pessoas são diferentes, não poderão não ter feito o esforço necessário, não ter tido as condições, não sei o quê, mas quer dizer, pronto, isto em termos abstratos, não é? O que queria chamar a atenção é que nós temos de facto, apesar de já temos 50 anos de democracia, temos 48 ditaduras em que o estado da educação, enfim, isto não é preciso ser, quer dizer, não há quem o negue, como eu costumo dizer nas aulas dos meus alunos, não há dado que contradiga esta afirmação, traduziu-se de facto num retrocesso, num atraso crónico, nem sei como é que em tão pouco tempo recuperámos tanto. E, portanto, se compararmos os anos 50, não é preciso ir mais atrás, não é mais... Nos anos 50 nós éramos o país, enfim, é de uma distância tão grande relativamente aos outros países europeus que é uma coisa realmente espantosa a recuperação de que fomos alvo. Mas para dizer o quê? Que ficou muito entranhado na nossa sociedade, esta ideia que ainda hoje se diz, e se repete, não podemos ser todos doutores, não é? Esta ideia de que, de facto, é mesmo bom que é que se chumba, é mesmo bom é que sejam mais... É bom, então agora passam todos, depois nós vamos ver as estatísticas e ficamos os cabelos em pé e dizem, não é possível. Então, eu tenho alguns alunos que chegam ao ensino superior, não é? Estão no terceiro ano do curso, e quando eu digo, então reprova-se no ensino básico, acham que reprovam quanto? Porcentagem. As pessoas, de facto, o que a sociedade difunde, é o que eles veem, é o que eles veem, de certeza que nunca chumba mais 5% dos alunos, isso não é demais, até é menos. Quando veem a estatística ficam, ai é? Então como é que a professora interrogou aqueles alunos X, eram um militar e já... Afinal há exigência. Afinal, afinal não há nada, a bandalheira, não é? Ou o facilitismo, como foi dito muitas vezes recentemente. Bom, isto para dizer que há essa mentalidade que vai justificando esta persistência e não há grande incómodo sobre isso, acho que a sociedade vive bem com isso, não tem problema. Porquê? Comparando os tais dados que eu estava aqui a querer referir. Acesso ao ensino superior. 2002, por cada filho de pai com ensino básico, portanto até ao nono ano, tínhamos três filhos de pais com ensino secundário. E tínhamos cinco ensino superior. Portanto, no fundo o recrutamento não era igual, não é? Estávamos aqui a triplicar e a quintuplicar. Mas em 18, esta proporção ou este desequilíbrio reduz-se um bocadinho e, portanto, é um caminho que são 16 anos. Para cada aluno cujos pais têm o ensino básico, temos dois por secundário, portanto conseguimos aqui melhorar, e quatro por superior. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, de facto, temos dado alguns passos no sentido desta redução das desigualdades. Não ainda, basta dizer, não é que ainda em 2018, para cada quatro, temos quatro estudantes com pais com ensino superior, para um do ensino básico. Quando na população não é isso que temos, não é? A população portuguesa tem mais pessoas com ensino básico e, portanto, o recrutamento... Agora, os pais destes miúdos que estão agora a entrar na universidade, já não é bem assim. Já começamos a ter mais de 60% de mães com ensino secundário, bastante mais. Portanto, o ensino básico já estamos a diminuir muito. De qualquer maneira, a proporção... Sim, ainda não está nessa proporção. Claro, claro. Isso não está ainda. E também, lá está, vou referir mais uma vez à disrupção ou ao interregno que tivemos no presente século, 2012-13, 13-14, portanto, no momento em que tivemos uma situação de retrocesso, quanto a mim, comprovadamente a nível da desigualdade de oportunidades, quando de uma forma, aparentemente, muito inocente, e em nome de uma tal exigência que faria toda a diferença, se introduziram exames no quarto e no sexto ano. Certo. Não é, e isso é verdade, não é porque aqueles estudantes, porque têm uma provazinha que vale 20% vai fazer com que chumam e deixam de chumbar, é toda a lógica da escola que se reorganiza em função desse exame, e portanto, ou desses exames, e portanto, toda a seletividade é alterada. E só com a análise, que eu felizmente consegui fazer com duas colegas, foi a Adriana e foi a Suzana Martins, publicado na Análise Social recentemente, esse artigo, esse trabalho, é muito ilustrativo disto que eu estou a dizer, quer dizer, nesse período desses exames, não é por acaso, que as taxas de reprovação no sistema não aumentaram significativamente, mas a desigualdade de oportunidades aumentou exponencialmente, quer dizer, enquanto que os filhos, os pais licenciados, que tinham alunos e filhos no quarto e no sexto ano, pioraram um bocadinho o seu desempenho, ou seja, reprovaram um bocadinho mais, uma décima, duas, por exemplo, os filhos dos pais que tinham até o quarto ano ou até o sexto ano, quer dizer, passaram, imaginemos, agora não tenho aqui de cor, mas duplicaram, os filhos nesses alunos duplicaram, e não foi muitas vezes, por exemplo, no quarto ano, é um fenómeno muito interessante, porque os exames eram no quarto ano e onde é que eles ficaram? No terceiro, claro. Era para não irem a exame. Portanto, há sempre, é uma evidência de que é sempre que se aperta a malha, não é verdade que a probabilidade de passar é igual para todos, porque são sempre os mais vulneráveis, os mais desfavorecidos, que vão ficar... O apertar da malha tem efeitos assimétricos, a questão é essa. Exatamente. Vamos mudar de tema para, já percebi que querem falar da autonomia, a OCDE sublinha um dado interessante, que é revelado de resto nos resultados do PISA, nos países onde há maior autonomia, onde as escolas têm poder de decisão sobre currículos, critérios de avaliação e metodologias de ensino, há melhores resultados. Ainda temos um sistema demasiado centralizado. Se é bom? Eu creio que sim, continuamos a ter um sistema demasiado centralizado, embora tenha havido na última das anos um esforço de dar alguma autonomia às escolas, mas as escolas e os professores e a centralização está dentro da cabeça dos professores, a maior parte das vezes. Não, a Tereza já referiu há bocadinho e muitíssimo bem, que os professores são sempre tão preocupados em cumprir uma coisa qualquer que veio da tutela, que parece que paralisam na sua autonomia de decidir pedagogicamente o que é que é melhor para a minha turma, o que é que eu agora ensino, com que métodos, com que alegria, com que diferença é que eu faço, porque de repente a tutela diz que agora o que interessa é ler não sei quantas palavras em não sei quantos segundos e então os professores ficam obcecados com aquilo e portanto não sabem usar da sua autonomia. A autonomia é algo que tem de se aprender a usar, não basta dizer que agora és autónomo, vai à tua vida, se não soubesse utilizar isto. E os próprios professores nunca foram habituados a ter essa autonomia. Em Portugal continuamos a viver, mesmo que, e temos alguns exemplos de autonomia tentada e que foi desperdiçada, porque as pessoas não souberam utilizar. Temos, por exemplo, as famosas áreas de projeto da professora Maria de Lourdes Rodrigues que, para as pessoas não sabiam o que fazer com aquilo, não tinham currículo, não tinham o que fazer e portanto eles não sabiam o que fazer com aquilo, acabaram depois por ser descontinuadas. Temos agora, outra vez, algumas tentativas de dar autonomia às escolas e algumas delas há professores que sabem usar, há professores que não sabem e portanto acabam por ser assim coisas difusas e mal aproveitadas. É um problema de cultura? Eu acho que há um problema de cultura, há um problema de liderança, há um problema de liderança escolar também e depois há uma autonomia que também não quer muito bem uma autonomia, não é? Eu dou-te autonomia, mas também não te dou bem autonomia. Tens que pedir, tens que prestar contas, tens que ser autorizado pelo gabinete do ministro e portanto é sempre uma autonomia muito confinada, não é? Mas repara uma coisa, dando esse sinal na parte da gestão financeira, por exemplo, de um agrupamento, esse sinal depois transmite-se a todo o resto da atividade escolar, não é? A gestão financeira não tem autonomia nenhuma, foste buscar um péssimo exemplo. Não, mas a questão é essa, se há uma dependência... A gestão financeira, as escolas nem têm dinheiro nem para comprar papel higiênico, é autonomia para coisa nenhuma. Financeira é isso nem pensar, não é? Portanto, há alguma autonomia aqui, tipo, os 25% da autonomia curricular que foi dado nos últimos governos em que cada escola nem era autonomia ao professor. Mas o ponto onde eu queria chegar é, se não há essa autonomia de gestão do espaço, da escola, não é? Isso depois transmite-se à parte pedagógica, certo? Sem dúvida, sem dúvida, porque estas autonomias confinadas que eu estava a dizer, quer dizer, tu depois é, vamos fazer um projeto ótimo, ah, mas eu precisava de comprar material. Não há. Não há. Compras com o teu dinheiro. Há muito professor que compra com o seu dinheiro. Há que dizer aqui que há muito professor que investe para comprar material porque quer fazer uma experiência porque quer proporcionar uma atividade diferente aos seus alunos. Portanto, nós continuamos aqui num sistema um bocadinho bipolar de, por um lado, todos achamos que a autonomia pode ser favorável quer à atratividade da profissão, voltando um bocadinho lá atrás, não é? Quer à pedagogia, quer à inclusão, quer à aprendizagens diversificadas que hoje em dia todos reconhecemos que podem ser benéficas. Por outro lado, temos uns governos que não sabem bem também dar autonomia porque estão habituados a ter o poder muito centralizado e, portanto, é difícil abdicar desse poder. Quando há algumas tentativas de dar autonomia, ela é sempre incompleta porque não é abrangente a todas as áreas, desde a financeira à pedagógica. E a gestão de recursos humanos, por exemplo. Há a gestão de recursos humanos que é completamente centralizada e continua a ser completamente centralizada e, por isso, a autonomia em Portugal continua a ser, assim, um bocadinho uma ideia, um bocadinho esquizofrênica, para dizer uma palavra, assim, forte. Treza. Bem, estou de acordo que é benéfica a autonomia, evidentemente, que, como já está aqui feito o diagnóstico, é sempre uma autonomia um bocadinho limitada, disfarçada, etc. E, portanto, eu percebo, em parte, a dificuldade que as escolas têm de pensarem por si, não é? Pensarem por si. Temos algumas experiências recentes, positivas, que me parecem, talvez, careçam até de maior conhecimento, maior divulgação, etc. O PIP, assim chamado, Projeto de Piloto de Inovação Pedagógica. Portanto, são seis, eram seis, nem sei mais notícias recentes sobre a situação desses contextos colores. Sei que tem-se dado alguns passos, mas depois, porque é que há, eu não sei se neste caso, portanto, estes projetos pilotos ainda hoje mantêm-se vivos, ativos, se retrocederam, acho que lá está, falta-nos informação sobre isto. E as pessoas têm muito medo de arriscar, sem terem, eu sinto que é uma das coisas que prende, retrai, mesmo os professores mais entusiastas, e sentem na pele que é importantíssimo mudar, inovar, etc., é porque precisam de exemplos em que as coisas tenham corrido bem, etc., etc., para poder avançar com mais segurança. Percebe-se, não é? Porque um professor não pode, de facto, e é preciso a própria sociedade ir acompanhando isto. Ou seja, as próprias famílias estão constantemente a valer aos professores, evidentemente, além dos alunos. E, portanto, receiam que um professor se ponha com grandes inovações e, portanto, os seus filhos acabam por perder classificação, acesso ao ensino superior, a média pode baixar, os exames podem não correr tão bem, porque andam a perder tempo. Aliás, eu queria, a propósito do que a Isabela há bocadinho disse, muito bem, a propósito das áreas de projeto, lá está, as tais bolsas que o sistema tem criado de autonomização, de criação, então, as tais forças contraditórias são terríveis. Eu conheço várias situações em que os professores apostaram, fizeram ótimos trabalhos, aliás, até conheço alunos que vieram depois de ir para o ensino superior e disseram, se eu não tinha feito aquele trabalho na área de projeto, chegava aqui e não me adaptava a nada, porque isto é outra lógica, é tudo diferente, etc., isso ajudou-me muito. Portanto, há benefícios para os alunos nessa inovação, nessas autonomias que têm sido dadas, mas depois há uma pressão que não passa pela cabeça de ninguém dos professores que têm alunos que vão fazer os exames nacionais, que dizem quase que, não insultam, mas, quer dizer, tratam de forma agressiva os colegas que estão a fazer os seus alunos perder tempo com atividades que, afinal, não relacionavam para os exames. Quer dizer, estes sinais contraditórios, podemos dizer assim, ah, um bocado ridículo, os professores deviam perceber que é tudo importante. É uma pressão enorme para todos, porque os sinais depois lá estão. Mais uma vez, são contraditórios, quer dizer, percebe-se o professor que está preocupado em que os seus alunos se dediquem a um estudo das matérias, que afinal são os que as famílias valorizam, que afinal é o que a sociedade mais valoriza. Portanto, podem pôr em perigo o futuro desta juventude, que está a terminar o ensino secundário, mas depois, e aliás, simultaneamente, nós temos um exemplo muito elucidativo do seguinte, agora lembremos dos colégios privados que preparam excelentemente para os exames, mas que depois há um estudo feito no Porto, que depois vai seguir o que é que acontece a estes alunos quando chegam ao ensino superior. E são, de facto, os que tendem a ter piores resultados e um maior desencontro com as exigências do ensino superior. E isso não nasce daquele tema dos rankings, não é? Exatamente. Vamos lá conseguir aqui uma boa classificação no ranking? Exatamente. Quer dizer, a existência dos rankings, eu acho que já se disse tanta coisa sobre isso, e é impressionante como é que, mesmo com ministros que já temos tido, que são desfavoráveis, não veem interesse, etc., as forças sociais e os interesses particulares persistem. Há dias dizia eu aos meus alunos, e já agora prefiro isso porque é pura verdade, se vocês conseguem provar-me que as escolas do ensino privado são melhores do que as escolas públicas. Os alunos ficaram-se muito admirados. Provem, quero uma prova, deem-me lá uma prova. Até que alguém disse, então, mas tem melhores resultados nos exames nacionais, que é o que nós temos, a evidência disso. Então, e vocês, o que acabaram de fazer comigo e ver à evidência a relevância que tem a escolaridade dos pais nos resultados escolares, não é? Se há coisa preditiva, com mais força é essa. Digam-me lá, estamos a fazer uma comparação para provarem nisso. Não tínhamos que ter aqui qualquer informação complementar. Não podia ser só olhar para a nota, mas vimos que não se pode olhar só para a nota. Pois, então, é a escolaridade dos pais. Se põe-se para igual a escolaridade dos pais, os resultados, então, assim sim, provar-se e fizeram o melhor jornal e fazer isso. Já viram algum trabalho a fazer isso? Não, não vimos e tal, nos admirados. E disse, olha, posso-vos dizer, porque tenho estado a trabalhar na base de dados da TGEC, e posso pôr as minhas mãozinhas sobre o lume. Não há essa informação. O sistema privado, as escolas privadas, não dão a informação das claridades dos pais. Portanto, no fundo, porquê é que a escondem, não é? Porquê é que a escondem? Será que... Os rankings é o grande momento de promoção dos técnicos, não é? Sim. E voltando aqui um bocadinho a esta ideia da Tereza, nós fizemos isso no PISA. Eu trabalho muito as bases de dados do PISA. Em 2018, salvo erro, nós fizemos isso, não é? Portanto, filtrámos os alunos e pusemos alunos que têm um estatuto socioeconómico igual, emparelhados das escolas públicas e das escolas privadas, que resultados é que eles têm e qual é a diferença. E não há diferença. Portanto, quando tu tens alunos iguais, tens resultados iguais. E não interessa nada se é privada, se é contrato de associação ou se é pública. Depende da matéria-prima que lá entra, não é? É da matéria-prima que lá entra. Portanto, o que interessa é as características socioeconómicas dos alunos. Esses sistemas de ensino iguais, eles são iguais, nós conseguimos ver isso no PISA, onde temos dados, não conseguimos ver isto nos dados dos exames nacionais, porque os colégios privados não são obrigados e não libertam a informação do estatuto socioeconómico, seja ele por via das qualificações dos pais ou por qualquer outra variável que nos possa conduzir a essa indicação. E os rankings tornaram-se aqui o grande momento de promoção dos colégios privados. Pese embora os jornais e a imprensa tenham vindo a fazer um trabalho mais aprofundado nos últimos anos acerca deste tema, o que as pessoas lêem é as paragonas que dizem que com 10 primeiros lugares ou há uma escola pública nas 50 primeiras, ou este tipo de coisas que é o que a pessoa lê e fixa, não é? E isto é o que 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 é. Teresa, vamos só mudar de assunto porque estamos mesmo no limite. Estamos a mais grande. Não, e é um tema que eu queria mesmo ver tratado. Nós estamos num mundo carregado de incerteza, o ritmo de inovação está a acelerar exponencialmente. Corremos o risco de estar a formar jovens para uma realidade, até para um mercado que puderá ser radicalmente diferente quando eles saírem do sistema. Teresa? Cada vez se corre mais o risco, de facto, de estar desajustado aquilo que a escola está a exigir aos estudantes depois que a sociedade espera que eles façam, não é? Inclusive até a nível do ensino superior, não é? Porque se há, enfim, há sempre uma proporção, e eu tenho a perceção, também não há estudos a documentar, assim, a 100% que eu conheça, que o trabalho que é feito no ensino superior, há, digamos, há uma parte do ensino superior que se cá está a fazer essa preparação para esse mundo, e para este mundo económico, como ele hoje funciona e se vislumbra que funcionará, mas há uma, há uma, acho, há a velha escola. Quando eu digo a velha escola, é um modelo clássico, não é? Não saiu ainda de evitar matéria, reproduzir a matéria, e pronto, e quer dizer, depois o aluno, aquelas coisas muito, que nós já estamos até quase cansados de ouvir, mas que muito pouco ainda se faz, o aprender a aprender, o saber investigar, o saber colocar questões, resolver problemas, tudo isso já vai entrando, e aqui e ali, portanto, há bolsas de inovação. Trabalhar a curiosidade, não é? Ora bem, a questão, a questão é, há esse risco acrescido, e há, eu não queria repetir, mas quer dizer, há aqui uma coisa que eu acho que nos deve fazer pensar, as tais forças presentes na sociedade, que vão em sentidos nem sempre consensuais, pelo contrário, conflituosos, uma das coisas, porque será que abominam, a ponto de o assumir publicamente, as competências, uma das mudanças, passa exatamente, para passarmos do paradigma dos conhecimentos, ponto final, para o das competências, que não são mais, em definição, do que os conhecimentos que possam em ação, aplicados. E porquê que haverá esta, esta, este, diabolizar, não é? Porquê que assustará certos grupos, sociais, por esta transferência, não é? Porque isto, é um apelo à manutenção do modelo tradicional, não é? Centrado exclusivamente nas competências. Eu acho que realmente, se cá, nem era preciso ficar, então, tão em pânico, digamos, fazer uma pressão tão grande, a ponto de assumir publicamente que não quero nada escrito sobre competências, não concordo, não se fala em competências, não existe, e é bom que não exista. Porquê? Porque, há um tipo de conhecimento, e há um tipo de, de referencial, de hierarquização dos alunos, quando entram na escola, estou a falar num edifício em abstrato, na escola, filtra, e se avaliar, exclusivamente, em função, dos conhecimentos, esses conhecimentos não são os conhecimentos quaisquer, não é? Eles têm características substantivas, digamos, que são partilhados, são traços culturais, e, e, que fazem parte das práticas dos grupos sociais mais favorecidos. Eu estou a falar de uma coisa que, pronto, na cirurgia da educação é usual, é banal, que tem a ver com os códigos de comunicação e do pensamento, quer dizer, um pensamento mais abstrato, mais codificado, mais classificatório, portanto, mais do ponto de vista, independente do contexto, mais universalista, etc., é uma linguagem, é um mundo em que certas crianças, certos grupos sociais são socializados, é-lhe familiar. Isso é a forma mais subtil de lhes dar vantagens, logo. Eles podem ter menos habilidades, chamemos-lhe assim, mesmo capacidades desenvolvidas do ponto de vista da resolução de problemas, das coisas práticas, do pôr em prática, mas sabem muito bem, é do seu mundo, é muito mais garantido que dominem este universo do conhecimento ponto final, porque realmente é um tipo de conhecimento para o que eles estão mais habilitados. Só isso me parece poder fazer explicar este susto. De facto, pode a reprodução que a escola faz das desigualdades sociais, apesar de ela se ir desbatendo, vemos que vai fazendo, apesar de tudo vai garantindo, será que sentem que isso pode ser, digamos, o tal pauzinho da engrenagem que pode fazer fragilizar esta garantia de que os seus filhos terão sempre vantagens asseguradas? Não sei. Eu acho que só pode ir por aí porque nem vislumbre outra hipótese. Apesar de ter toda a sociedade a apostar nisso, como é que é possível não se valorizar isso e fazer-se um discurso deste tipo? Mas em termos, digamos, da mudança, não era? que me estava a querer falar-se um pouquinho, não sei já bem se a pergunta era essa. Não, a pergunta é se o sistema não corre o risco de estar a formar pessoas que não vão depois encaixar na vida prática, na economia, porque o passo da aceleração é tão grande que podemos correr esse risco. Mas repare como é que nós tendemos a defendermos e a cristalizar. Estou a lembrar-me da inteligência artificial, uma grande novidade e pronto, e há logo um primeiro sentimento de grande ameaça, sobretudo no ensino superior e agora como é que vai ser, etc. A primeira reação dos professores em geral, digo eu, não estou a dizer que fosse generalizada, mas foi a tornada pública, foi, acabou, partiu dois, é só testes, presenciais, e acabou, não há cá mais nada. E portanto, foi logo. Em papel. E portanto, agora é verdade que estamos a reinventar e há sempre, lá está, nunca há uma generalização que se possa fazer, as pessoas fazem, fazem, se calhar pode-se falar em maiorias ou minorias, mas há sempre as minorias, neste momento, eu penso que há sempre uma parte do sistema, tanto no ensino superior como fora dele, que está a tentar preparar para esse futuro e a preparar da melhor forma. Agora, se a maioria da população, se até os agentes políticos, vários, vários partidos, etc., estão de acordo com essas mudanças, eu tenho dúvidas, porque, de alguma maneira, toda a mudança, mesmo que seja esta... Lá caímos no velho tema da vontade política, não é? Mudar é difícil, mudar é difícil, e mudar para coisas que nós conhecemos mal e pouco. Pior ainda. Ainda pior. Mas precisamos ou não de começar a refletir nos currículos e nos métodos de ensino? Idealmente precisamos destas coisas todas que temos estado a falar desde o princípio da conversa. Desde a inclusão à mudança de práticas pedagógicas, isso tem que ser tudo refletido, quer nos currículos, quer nas metodologias, quer na configuração da própria escola nas pessoas que lá trabalham. Porque é que a escola há de ser essencialmente professores que ensinam matemática e história e não haver estes professores, mas depois todo um universo de pessoas com outras competências, desde artísticas a físicas a competências sociais, que também colaboram na formação dos mesmos. Portanto, é o querermos mexer e alterar dramaticamente um sistema que é primeiro velho, sólido e muito complexo. E depois a pergunta é onde é que eu começo a mexer? O que é que eu faço primeiro? Onde é que eu começo a mexer? E com que impactos é que têm essas mexidas? É evidente que temos que digitalizar, que temos que modernizar, que temos que ter mais áreas de projeto. Por exemplo, a Finlândia está neste momento a fazer uma revisão curricular e que está a levantar uma polémica enorme e que vai ser assim, se aquilo passar e se alguma vez for implementado, acho que pode ser assim um impulso para os outros. Nós temos que ir atrás de alguém. E qual é o rumo? O currículo é três pilares. O pilar dos conhecimentos, que é o pilar basilar, sem os quais não há mais nada. O pilar da prática, da criatividade, da digitalização, pensamento crítico e etc. E a prática da estética e ética. E, portanto, estes três pilares passam a ancorar todo o currículo, desde o pré-escolar à universidade, de todo o sistema educativo. E, portanto, tudo isto tem que estar no currículo, tem que ser, de alguma maneira, avaliado e tem que ser sempre ensinado. E, portanto, para isto ser possível, nós temos que diversificar completamente a nossa escola e até perceber como é que se avalia, porque ninguém sabe muito bem como é que avalia a criatividade. Sim. Não é? Ou mesmo pensamento crítico. Portanto, há aqui uma série. É que nós fazemos o exame matemático ou de história ou de filosofia. Todos sabemos, mais ou menos, fazer como é que se faz um exame. Depois, quando passas da área dos conhecimentos do basilar que a Teresa referia aqui para todas estas, chamem-lhe o que quiserem, pilares, diversificados, competências, nem muitos nomes. É muito difícil este salto e vai ser muito difícil nesta realidade de mudança acelerada que nós estamos a viver. Ninguém sabe que caminhos é que vai levar a inteligência artificial. Quer dizer, desde o outono de 2021, acho eu, ou 2022, quando de repente o chat GPT torna-se acessível a todos nós, que isto tem levado a uma aceleração absolutamente brutal e que nós não conseguimos acompanhar. Mesmo a malta que é mais digital e que é mais para a frente é que se mais destemida nestas coisas, não acompanha. Quanto mais uma massa de 120 mil professores com mais de 50 anos. Temos mesmo, mesmo, mesmo fechar esta conversa. Foi muito, muito agradável, interessante. Isabel Flores, Teresa Seabra, obrigado. Este podcast tem o cuidado técnico dos sonoplastas João Félix Pereira e José Guerreiro e o apoio à produção de Filipe Nunes, Isabel Flores, José Nuno Pereira, Sofia Rocha e Rodrigo Moraes.